Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus O milagre Deus vai fazer O milagre Deus vai fazer Na minha vida Assista agora o que aconteceu no Monte Manaim Estamos aqui no Monte Manaim, no grande retiro da sexta-feira da paixão Onde está acontecendo a inauguração da Gruta dos Milagres E as pessoas, a multidão está entrando aqui na Gruta dos Milagres Recebendo a oração dos missionários E é impressionante o que Deus está realizando aqui Pessoas estão largando muletas, voltando a enxergar Pessoas que não escutavam, estão voltando a escutar Vou conversar com uma pessoa que recebeu uma graça de Deus Aqui na Gruta dos Milagres Qual o seu nome? Meu nome é Maria Jorge A senhora é de qual cidade? Eu moro em Lagoa Santa E qual é a graça que a senhora recebeu das mãos de Deus? Eu sabia que ontem, na hora que a gente veio para passar pelo Monte Eu estava no meio da multidão e orando Pedindo Jesus para me libertar de alguns problemas Principalmente esse ouvido tampado Que me incomodava muito Aí nisso eu estava ali concentrada Quando eu estava chegando próximo à cruz Eu senti como se tivesse dado um sopro dentro do meu ouvido Deu aquele estouro Aí saiu um negócio dentro do meu ouvido Não sei o que que saiu Que não deu para me pegar o que Mas saiu um negócio dentro do meu ouvido E nessa hora Meu ouvido estampou assim Como se tivesse uma garrafa com uma rolha tampada E puxasse aquela rolha Dar aquele estouro Fez daquele jeitinho E de lá para cá eu estou ouvindo super bem Graças a Deus estou muito feliz Que é benção, só benção E hoje depois dos três mergulhos Eu recebi outra graça Eu tinha um esporão no meu pé direito Que me incomodava Quando eu fico muito tempo Ele queimava e doía direto Queimava como se eu estivesse pisando em uma brasa de fogo Depois dos três mergulhos Eu fui liberta desse esporão também Na hora lá até deu testemunha também Mas quanto mais deu testemunha melhor Então foi essas aqui Só aqui foi essas duas graças Essas duas bênçãos que eu recebi Essas duas curas Essas duas libertações Fora outras mais que eu já recebi lá no santuário Que foi muita graça Muita cura Muita libertação também Porque tinha uns seis anos que eu não dormia Que tinha uma coisa que não deixava eu dormir à noite Eu passava a noite em claro Virando de um lado para o outro na cama Quando era de manhã que eu ia ter sono para dormir Era a hora que eu tinha que levantar para trabalhar Parecia que o que eu levei foi uma surra durante a noite Que eu deitava cansada e levantava pior Muita graça E parecia que tinha umas dez jamantas em cima das minhas costas Fora que eu caí Bati essa perna aqui com muita força no chão E essa perna queimava 24 horas o local Assim que eu estive no santuário Que a missionária passou a espada do Arcanjo Miguel no meu corpo Que ela passou das minhas costas Que eu senti um calafrio de cima até embaixo Parece que aquilo foi arrancando tudo As dores, tudo Eu passei a dormir Outra, eu não parava no emprego Há seis anos eu não parava no emprego Era só eu fazer um projeto Vou terminar a minha casa Vou trabalhar agora Eu entrava no emprego Hoje tinha vezes que eu ficava uma semana Trinta dias Eu tinha que sair por motivo de doença Fazia vários tipos de exames Não dava nada Cortei todos os resultados lá em casa Que eu posso mostrar Aí eu cheguei a um ponto Que falei Meu Deus, o que está acontecendo comigo, pai? Depois que eu estava no santuário Eu ainda tive um problema Que o diabo ainda tentou me atacar Eu perdi a minha voz Eu fiquei mais de 15 dias sem voz Tomando antibiótico, fortismo Até deixando pra lá Confessando que não está resolvendo Que vai me curar O médico dos médicos Que é o Senhor Jesus Porque eu não vou mais tomar esse medicamento Porque ele está me prejudicando E nada está resolvendo E de lá pra cá Só benção Só benção Só benção Graças a Deus Joguei meus inimigos por terra A inveja A macumba Tudo mal que as pessoas tinham Que eu não faço mal Ninguém Mas as pessoas fazem Pra mim Fazia Que agora estou protegida Pela espada de fogo Do Arcanjo Miguel O sangue O sangue de Jesus Cristo E a gente pode ver Que é muita graça Que a irmã recebeu É muita graça Desde o momento que ela entrou no santuário Desde o momento que ela pôs os pés Aqui no Monte Manaim Porque a pessoa começa no santuário O missionário orienta Ela vem ao Monte Manaim E aqui é onde Deus Completa toda a operação E como a gente pode ver Na vida dela Muita graça E é isso aí O Monte Manaim É o lugar dos grandes milagres de Deus Vem Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Minha vida Em Manaim Milagre Deus vai